Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais nº 001-2021-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Música 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 E para falar um pouquinho mais sobre o movimento escoteiro, muito mais do que apenas acampamento, do que apenas saber sobreviver aí na natureza, né? A gente está aqui com o Irineu Rezende, ele que é vice-presidente dos escoteiros, da União dos Escoteiros do Brasil, é isso, né? É isso mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, né? Obrigada por receber a gente. Vamos começar um pouquinho contando a história do escotismo, que é uma história muito legal, né? É bem bacana mesmo. O fundador do movimento escoteiro, o Robert Baden Powell, ele era um militar inglês que servia em várias regiões do mundo. Esteve no Mediterrâneo, esteve na Índia, esteve na África e para poder fazer bem as suas missões ele contava muito com a comunidade, né? As comunidades locais. E cada vez que ele voltava para Londres, na Inglaterra, ele tinha um desânimo muito grande, né? Os jovens estavam sem futuro, estavam desanimados, não estavam estudando. Ele falou, olha, eu viajo a vida toda para lugares longínquos, né? E vejo, sabe, pobreza, mas as pessoas felizes e quando eu volto para a minha casa, dá um desânimo muito grande. E isso aí fez com que ele refletisse muito de que maneira eu posso ajudar as futuras gerações, né? A ficarem mais preparadas para o futuro, sabe? Mais colaborativas, né? De estarem preparadas para o futuro, para a sua pátria, para a sua profissão, para a sua família. E ele começou a pensar em muitas coisas. No final dos anos 1800, né? Na virada do século XIX para o século XX, ele escreveu um livro militar e ele se surpreendeu que a maioria das pessoas que compravam esse livro eram jovens. Ele falou, olha, os jovens gostam de acampamento, gostam de aventuras, né? Vou começar a pensar nisso. E ele pensou numa maneira, né? De um movimento ou um tipo de atividade que os jovens pudessem contribuir na educação da casa, na educação da escola. E daí surgiu a ideia do escotismo. Ele era uma pessoa, assim, muito antenada, muito adiante do seu tempo. Imagina só, em 1907 ele fez um teste de mercado do produto dele. O marketing ainda estava gatinhando no mundo todo e ele já levou 20 jovens para uma ilha no Canal da Mancha, chamada Ilha de Bronsi. E lá aconteceu o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Deu tão certo, né? Que ele estava escrevendo um livro, escreveu um livro em seis fascículos e virou uma febre em Londres, né? Que colocava lá uma determinada quantidade de livretos para vender, vendia tudo. Na quinzena seguinte saía a segunda edição e os jovens compravam tudo. E assim foi indo, virou uma febre. Os jovens já começando a se vestir de escoteiros, não tinha nenhum lugar que fizesse. As mães mesmas faziam os uniformes, né? Eles começavam a fazer as atividades. O escotismo cresceu primeiro em Londres, daqui a pouco em toda a Inglaterra, atravessou o Canal da Mancha, já entrou lá pela França, Portugal, Espanha, Alemanha e invadiu no bom sentido o mundo todo. Isso foi em 1907, na virada para 1908. E o escotismo chegou no Brasil em 1910, trazido por militares da Marinha, né? Que estavam servindo lá na Inglaterra e trouxeram o escotismo para cá, junto com manuais, junto com uniformes, tudo. E o escotismo começou no Rio de Janeiro também, foi a sementinha. E, sabe, se desenvolveu bastante e hoje está presente no mundo todo. E a palavra jambore, uma palavra indígena, quer dizer muito ruído, muito barulho, né? Coloca 40 mil adolescentes juntos, é realmente, eles são ruidosos, mas no bom sentido, né? Sim, não tem como ser diferente. Mas no sentido da boa festa, né? Então, são 11 dias bem vividos, bem aproveitados. E, às vezes, existe a possibilidade também de um pequeno turismo, né? Então, vai para uma viagem para um lugar tão longe, então existe a possibilidade de conhecer outro local, fazer uma visita a uma cidade próxima e tudo, e já se aproveita. Então, nós temos desde as atividades, que são atividades, assim, feitas na sua localidade, na sua comunidade, com os jovens que passam o ano todos juntos, que são as atividades dos lobinhos, dos escoteiros, dos sênios e dos pioneiros, e até essas atividades maiores, né? E, obviamente, também tem atividades que, como a gente está tendo agora os Jogos da Fraternidade, né? No Clube Santa Mônica, que está reunindo mais de 4 mil escoteiros, né? Mais de 4 mil jovens também, num clima de muita alegria e com um sentido muito bacana. É claro que os jovens estão indo lá para se divertir, para fazer amizade, para aproveitar bastante o dia, né? Mas os Jogos da Fraternidade também têm uma campanha muito bonita, porque é uma oportunidade de recolher donativos, né? Como roupas, calçados, cobertores, alimentos, é feito campanha de doação de sangue para os maiores de 18 anos, e são toneladas, sabe, de donativas que a gente arrecada a cada edição dos Jogos da Fraternidade. Então, o sentido é nesse sentido, ajudar aquelas pessoas que necessitam, vai se divertir, e depois começa tudo de novo, porque essas campanhas nunca param, né? E os jovens aprendem, né? Que ajudar o próximo, ajudar as pessoas necessidades é uma das melhores maneiras de ser feliz. E a gente fala aí desse movimento, que é sempre de juntar pessoas, de estar em meio à natureza, mas aqui a gente está dentro do Escritório Nacional dos Escoteiros, né? Que é aqui em Curitiba, já passou, como a gente conversou aqui, já passou por Rio de Janeiro, já passou por Brasília, está aqui em Curitiba há quanto tempo o Escritório Nacional? Está desde 1999, na virada para 2000, né? Que a sede se mudou em definitivo. Mas alguns departamentos começaram a vir antes. Em 94, o nosso departamento de eventos já era em Curitiba, que é para tratar das atividades, né? Das grandes atividades, então o departamento de eventos estava em Curitiba. A União de Escoteiros do Brasil é uma associação sem fins lucrativos, ela é estruturada de forma regular, dentro da lei, né? Dentro da lei das associações. Ela congrega todos os que praticam escotismo no Brasil. Então, quando uma família vai inscrever lá o seu filho de 7 anos, ele está se associando à União de Escoteiros do Brasil, né? Para poder praticar escotismo lá na sua cidade, lá naquele grupo. E nós temos aqui na sede nacional todo um corpo de profissionais escoteiros, né? Que funcionam como um cérebro para o escotismo funcionar no Brasil todo. Então, nós temos os profissionais da área de criação do método educativo, onde faz as bibliografias, os materiais, né? Onde se pesquisa sobre as características dos jovens. A juventude sempre foi mudando de ano a ano e agora mais ainda, né? As gerações, elas são bem curtas e elas mudam muito de interesse, de gosto, de necessidades educativas, né? Então, a gente tem todo um departamento criativo. Nós temos um departamento de comunicação para esse relacionamento interno, relacionamento com a comunidade, com os meios de imprensa, né? Nós temos também toda a parte de administração e finanças, temos departamento jurídico. Então, nós temos aí um corpo de 60 profissionais que tratam de todo o apoio para o Brasil inteiro. Esses uniformes, os lenços, os distintivos todos, eles são vendidos através da nossa rede de lojas escoteiras, que também é profissionalizada. Então, para que o escotismo funcione de forma voluntária, né? Hoje, nós somos em 90 mil voluntários, entre jovens e adultos, né? Nós temos um corpo de 60 profissionais aí que faz a engrenagem girar. Eu faço parte de um grupo escoteiro também, atuo na tropa sênior, com jovens de 15 até 18 anos de idade. Então, eu tenho lá a atividade que eu faço junto com a juventude. E na União dos Escoteiros do Brasil, eu sou um voluntário da parte de direção institucional. Então, com o cargo de vice-presidente, hoje eu fico mais vinculado às questões administrativas da instituição. Então, o escotismo, ele tem braços em todas as partes ali para poder apoiar, para poder orientar, para poder treinar. Porque, olha que interessante, a gente tem, por exemplo, uma formação de um grupo escoteiro. O grupo escoteiro, ele é uma associação familiar por excelência, né? Porque o presidente é uma mãe, o tesoureiro é um pai, o chefe é um outro pai com uma outra mãe. Então, é a família que oferece escotismo para seus filhos, né? Também regulamentada, com o CNPJ, com essas coisas todas. Mas uma boa parcela foi escoteiro quando era criança e volta depois com os filhos. E uma parcela até, bem razoável, nunca foi do movimento escoteiro. Então, eles entram junto com os filhos, não conhecem a metodologia, o método educativo escoteiro. Às vezes, nem sabe acampar. E daí, entra o EB com os cursos. Porque a gente tem cursos de treinamento para capacitar os adultos voluntários para aplicar escotismo. Mas, para quem está em casa, gostou, ficou curioso, ficou com vontade de conhecer, de trazer o filho, de participar, como que pode fazer para se associar e para conhecer o movimento escoteiro? É, o escotismo é apaixonante, né? Você já viu pelo meu entusiasmo. E para quem está em casa, eu tenho certeza que também vai gostar, porque é muito útil na educação de crianças, adolescentes e jovens. Para quem quiser, por exemplo, conhecer um pouquinho mais do escotismo, pode visitar o nosso site, um site belíssimo. É o www.escoteiros.org.br. Tem todas as informações sobre o escotismo no Brasil inteiro. Para quem é de Curitiba, pode ainda acessar o telefone 41-3323-1031. E para quem quiser informações de outras localidades, localidades, também pode ligar para o nosso 0800, que é 0800-001-2016. Vocês vão ser bem atendidos pelos profissionais e vão ser encaminhados para o grupo escoteiro mais perto da sua casa, onde vão ter as informações lá de como se associar, da questão das vagas, das questões dos horários das atividades, enfim, tudo para viver essa linda magia que chama escotismo. Que legal! Eu também fiquei com vontade, hein? Olha, você é a nossa convidada especial. O que você acha de a gente ir agora lá para os Jogos da Fraternidade? Gostei da ideia! Nós somos com 4 mil crianças, adolescentes e jovens fazendo atividades assim, de ficar com água na boca. Então, eu vou passar minha experiência escoteira hoje, então. Tá ok, então. Nossa convidada especial. Bora lá! Tá, vamos junto com a gente! E tem mesmo, Jogos! E aí? Música Ai que legal gente, olha só, são mais de 4 mil pessoas e eu aqui no meio, estou quase me sentindo uma escoteira, mas sei que falta muita coisa ainda, porque o pessoal aqui é disciplinado, tudo bem? Bom dia, muito bem. Bom dia, recebi o convite né, então eu vim conhecer esse encontro da fraternidade, achei Irineu aqui, Irineu, tudo bem? Ah, tudo ótimo, mas vamos cumprimentar assim. Ah, tenho cumprimento, eu achava que eu era escoteira, mas já tenho muito o que aprender ainda. Que nada, você já aprendeu bastante coisa. Que bom que você está aqui. Muito legal né, quanta gente. Mais de 4 mil e 500 escoteiros, sabe? Uma festa de adolescentes, crianças, jovens, né, de todos os cantos do Paraná, num final de semana assim muito emocionante, muita atividade educativa, muita diversão e principalmente muita preocupação com o próximo através das nossas campanhas de donativos. E eu vi que todo mundo tem o seu lenço que faz parte dessa indumentária escoteira, né, e com cores diferentes. Isso, cada grupo escoteiro tem uma cor diferente. Esse lenço que eu estou utilizando é da União dos Escoteiros do Brasil, então ele tem as cores que representam a nossa bandeira e o nosso país. Mas cada grupo escoteiro, cada unidade tem uma cor ali que represente a sua comunidade. Às vezes é uma associação de bairro, às vezes é uma escola, às vezes é uma igreja, né, então por isso esse mar de lenços diferentes, que inclusive é um souvenir. Chega ao final da atividade, eles trocam os lenços para levar um de lembrança. E outra coisa, mais uma dúvida que eu tenho, porque eu vi que tem escoteiros do ar, escoteiros do mar e escoteiros da terra. É essas as categorias, me fala. Isso, é ar, mar e é modalidade básica. Todas elas fazem atividades ao ar livre, todas elas acampam, mas a modalidade do mar e do ar ainda tem esse plus de fazer atividades aeronáuticas e atividades de marinharia, né, é um aprendizado a mais também, muitas aventuras. Que legal. Bom, então agora a gente vai dar uma volta, vai acompanhar os grupos, vai ver essas atividades escoteiras, para você aí de casa, conhecer um pouco mais esse movimento escoteiro, que é bonito demais. Obrigada, Arineu. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Divirtam-se também. Vamos nos divertir. Bora lá. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, você gosta? Adoro. É um movimento muito legal, assim. Minha mãe gosta, minha irmã já faz parte e muitos amigos da escola também fazem. Que legal, então você já tem uma turma bacana. E o que você mais gosta quando você vem pra cá? Ah, eu gosto porque a gente aprende muita coisa sobre a natureza, sobre reciclagem. E é um movimento muito legal. Os acampamentos são os melhores. Você é muito competitiva? Sou. Quando você não ganha. Ah, eu aceito, né? Porque ou a gente ganha ou a gente aprende. E como que é assim, quando você, a tua equipe tá precisando daquela conversa, aquele chacoalhão, você vai lá e estimula todo mundo? Sim, tanto que eu sou a prima da minha matilha, ou seja, a líder. Que legal. E uma líder, quando alguém não tá legal, o que ela faz? Ah, a gente ajuda, né? Apoia. Que legal. Então, vai lá pras suas provas, muito obrigada. Tá bom? De nada. Até mais. Boa, boa, boa. Eu sou a Laura, eu tenho 15 anos. De onde você é? Eu sou de Paranaguá. Ah, que legal. Quanto tempo você tá no movimento? Eu acho que eu tô no movimento há cerca de 7 anos, desde 2016. Começou pequenininha. Comecei desde Lobinha. E por que você começou? Meu vizinho fazia, e eu era muito próxima dele, dele me levou pro movimento, aí eu gostei muito e continuei a minha vida inteira, e não pretendo sair. Que legal. E o que você mais gosta, o que você acha mais legal? Ah, com certeza as atividades, né? Óbvio, os acampamentos. Atividades regionais, nacionais, tudo, porque a gente acaba conhecendo muita gente, fazendo muita amizade, além de eles promoverem um crescimento pessoal nosso. Então, eu gosto muito. Você já fez viagens pros Jambores, alguma coisa? Eu só fui pro Jancã, que foi no Foz do Iguaçu, mas eu não cheguei pra fora, assim, com escotismo. Que legal. Mas é oportunidade de conhecer gente, né? De valores. É muito bom, gosto muito. E se alguém tiver vontade de conhecer, mas ainda tá na dúvida, o que você diria? Eu diria pra eles procurarem o grupo escoteiro mais próximo, pra ver se se identifica, se gosta da atividade, mas eu tenho certeza que vão gostar. Que legal. Então, vai que o teu grupo já saiu, né? A gente pegou ela aqui pra falar com a gente. Obrigada, tá? Obrigada a você. Vai lá. Pra cá, gente, hein? Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Legenda por Sônia Ruberti